Abertura Só quero lhe dizer Impossível Não, não se entregue à ilusão Não deixe o sonho Ser levado nas ondas do engano Sem saber que é impossível Jesus quer você Pra servir e adorar para sempre Apenas olhe pro céu E agora tente esquecer As promessas em vão Se você se afastou Não, esqueça as mágoas Há um Deus te esperando E você Para sempre Apenas olhe pro céu E agora tente esquecer As promessas em vão Jesus quer você Pra servir e adorar para sempre Apenas olhe pro céu E agora tente esquecer As promessas em vão Promessas em vão Jesus quer você Pra servir e adorar para sempre Apenas olhe pro céu E agora tente esquecer As promessas em vão Promessas em vão Promessas em vão Promessas em vão Obrigado.